A imagem mostra este homem de camisa laranja tranquilamente na calçada de um prédio no Alto da Glória, em Goiânia. Repare que ele entra sem nada e depois sai empurrando uma bicicleta que ele acabou de furtar. O dono é este homem, que prefere não mostrar o rosto. As imagens foram feitas por esta câmera de segurança. E aí é possível ver que o bandido estava justamente aqui neste local onde eu estou, com o celular na mão. O condomínio falava, ainda não se sabe se ele conversava com um comparsa ou se era tudo fingimento. Ele aproveitou o momento certo, quando uma pessoa que fazia a mudança aqui no prédio saiu, ele entrou por este portão. Quando você acha que está seguro e não está, a facilidade que ele entrou dentro do condomínio, ele aproveitou uma mudança que estava tendo dentro do condomínio e entrou. Assim que o rapaz da mudança virou as costas e ele entrou dentro do condomínio. E é um prejuízo de valor também, mas é a frustração maior de ser roubado dentro da sua própria residência. O bandido teve tempo para agir. Ele ficou aqui no estacionamento procurando algo de valor e que ele tivesse condições de levar. Neste andar, não encontrou nada. E aí, ele desceu por esta escada. Já aqui no subsolo, o criminoso encontrou o que queria. A bicicleta estava nesta carretinha, justamente no lugar onde agora está a moto. A moto não estava neste local. E o bandido teve tempo de tirar essas fitas que prendiam a bicicleta e até desamarrar a corda. Depois do que aconteceu, o proprietário agora, para evitar novos crimes, providenciou uma corrente. Isso serve de alerta aí para o pessoal, né? Sempre acompanhar qualquer movimentação, mudança dentro do seu condomínio, né? Para não ocorrer esse tipo de furto.